E aí, bem-vindos a mais um vídeo de Warspeed Online aqui no IndiePlay. Eu sou o Rafone e hoje, galera, pra hoje, a gente vai fazer uma missão que eu não costumo fazer nos eventos festivos, que é a missão de abater todos os inimigos elites do lado da aliança adversária. Então a gente vai fazer isso nesse vídeo, pelo menos eu vou tentar fazer. No caso aqui, ó, do meu, tem esses pontinhos verdes aqui, certo? Então, acho que deve estar faltando uns 5, 5 boys, deixa eu ver aqui, vamos conferir aqui rapidinho. É isso aqui, ó, Capangas da Grila, né? Então, o que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 5, tá faltando 5. Então, metade dos inimigos eu já matei, ó. Então a gente vai lá agora, né? Tô jogando no emulador, né? Acho que, se você não sabia, fique sabendo agora, né? Não é de hoje, sempre joguei no emulador. E eu tô com um probleminha no emulador que o meu mouse, às vezes, ele engasga, né? Não sei o que tá rolando. Realmente eu não sei, né? Mas, tá rolando isso aí, entendeu? E aí, quando ele engasga, é como se ele desse uma travada, entendeu? Então, como a gente precisa clicar, né? No WS a gente clica, a gente clica e se move pra onde a gente quer ir. Então, isso pode me atrapalhar aí, de repente, num possível confronto aí contra algum elfo ou algum escolhido aí que aparecer lá no território. Mas, vamos lá, né? Não vou deixar de fazer o vídeo por causa disso, né? Então, vamos lá. Bom, eu vou tentar fazer milagre aqui, porque realmente tá bem ruim, galera. Eu não sei porquê. Mas, enfim, vamos lá. A gente já tá aí praticamente na metade, né? Do evento de Natal. E aí? Pra vocês, tá bom o evento? Tá? Eu achei o evento mais ou menos, vou falar pra vocês. Não tô dropando a rodo. Mas, assim, em termos de layout... É, de layout não, mas... Como é que é a palavra certa? Não é layout a palavra, é... Ah, sim, em termos temáticos, né? Eu curto mais a temática do evento do Natal do que do evento do Halloween. Mas, em termos de drop, de item, o do Halloween é bem melhor. O da primavera é melhor ainda, né? Então, vamos lá. Aqui a gente já tá em território sentinela, tá? Aqui eu já estou em território inimigo. Então, só que ainda tá lá embaixo. Olha onde é que tá. Ó, apareceu já um amiguinho aqui, ó. Calma aí, amizão. Ai, não trava o mouse, hein? Não trava o mouse, hein? Ah, o mouse tá travando, não! Ai! Meu Deus do céu. Calma aí. Calma aí. O cara é grandeza, hein? Tá correndo. Tá correndo. Tá correndo. Correu. Ai, matou. Matou, olha lá. Templário? Templário? Como assim, Templário? Ah, ele reviveu. Ele quer brincar, então. Então, vamos brincar. Nossa, sorte dele que meu mouse tá travando, bicho. Ó. Olha isso. Ah, agora deu ruim. Olha, olha, olha a trava. Mano, muito ruim, bicho. Muito ruim, ó. Misericórdia. Misericórdia. Mas eu mato ele ainda. Matei. Caraca, tá travando demais, gente. Meu Deus. Bom, vou tentar voltar lá. Eu já sabia que ia ser difícil mesmo. Ó. Caraca, tá engasgando bastante, velho. É como se meu mouse congelasse, gente. Tipo assim, imagina assim, você mexe o mouse, né? Você mexe o mouse na direção bacaninha e tal. Aí, de repente, o mouse congela. E você tá mexendo ele. Aí, quando ele descongela, ele se moveu numa posição errada, que você não tinha colocado. Porque ele tava congelado. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Tá, mais ou menos isso. Agora, por que que tá acontecendo isso? Não sei. Porque antes eu jogava de boa aqui no emulador. Não dava esses BO, não. Isso aí começou a dar de um tempo pra cá. Já tô avisando. Questão de emular doido do que não tá ajudando, entendeu? Ó o cara aqui, ó. E aí, mano, beleza? Tô passando, hein? Passei, velho. Vamos pro objetivo. O objetivo é a missão. Ainda mais que vai começar o evento global agora. Ih, olha aqui de novo. Ah, vou tentar. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Eu tenho um pote? Tenho um pote. Ai, meu Deus do céu. Não dava, hein? Horrível. Horrível, mano. Meu Deus do céu. Tá aqui ele. Aqui está ele. Vocês viram que ele mistunou primeiro? Mano, é por isso que eu só falo, né? Que é Elf Spears, né, velho? Ele mistunou. Olha lá. Ele me... Cara... Eu vou mostrar um negócio pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. A skill do veneno, ela tem 5 metros de alcance. 5 metros de alcance, certo? Então, quando eu jogo ela no inimigo, teoricamente o inimigo tem que demorar mais do que eu devia pra chegar perto de mim. Eu tô jogando, pô, é 5 metros, né? 5 metros, né? Pô, né? Eu não sei, né? Mas enfim. E aí, na sequência, eu ia jogar o tiro nele. Tiro atordoante. O tiro atordoante é 4 metros. Então, é o time certinho. Eu vou jogar 5 metros. Pá! Aí ele vai tomar o longo e eu jogo a flecha. Pá! Ele é estunado. Mas não. Ele clicou primeiro que eu. Ou não, não sei. Talvez ele clicou depois, mas ele conseguiu me estunar primeiro que eu, estunaeiro, né? Aí é duas coisas que pode contar. Ou a skill dele, ela tem uma animação... Ela tem um tempo de animação mais rápido que a da minha. É uma coisa que conta nos jogos, tá? Só que é uma coisa que nenhum desenvolvedor vai falar isso, né? Porque se os outros perceberem, né? Vai ficar, pô, caramba, então, né? Então é um negócio que não se comenta. Mas isso aí influencia. Depende um pouquinho da build do jogo também. Mas, né? Então, né? Ou então, outra coisa. O cara tem uma conexão de internet melhor que a minha. Aqui pra um jogo de vídeo, você também pode contar. Pode ser que a conexão de internet dele seja mais rápida que a minha, entendeu? E aí ele clica. Eu clico antes dele. Mas pelo fato da conexão dele ser melhor, a skill pega primeiro em mim. Isso aí também é um negócio que também conta. Então, eu suspeito que seja isso. Entendeu? Eu suspeito que seja isso, entendeu? Então... Ó, o cara falando comigo aí no PV. Mas é, eu não ligo. Eu não ligo porque eu tô jogando no emulador. Não ligo. Isso tudo no emulador, então. E a conexão de internet também tá... Tá bem ruim, né? Então... Ó, ele tá deslogado aqui, ó. Ele tá deslogado bem aqui. Ó, travou o mouse. É foda, né? Ele tá deslogado bem aqui. Deixa eu esperar ele deslogar aqui. Ah, se bem que não vale a pena. Mas o mouse tá travando pra caramba, mano. Eu só vou ficar passando raiva aqui em vez de fazer o vídeo. Vamos... Vamos... Focar, né? Vamos focar. Vamos focar no vídeo. Tipo, eu já tô fazendo milagre de estar conseguindo logado aqui. Quer dizer... Logado não, mas... É... Jogando, né? Porque... Tipo, fazer um vídeo, eu faço um vídeo de boa. De repente, parado, falando, conversando. Agora... Jogando no emulador tá mais complicado, né? Mas vamos lá. Bom, já entramos aqui em território... Em território inimigo. É bom de fazer logo, porque, ó... O evento vai subir. Aí o pessoal vai tá tudo, né? Perto. E aí vai ficar mais difícil de fazer. Então vamos aproveitar que a galera tá no evento. A maioria, né? E pra gente fazer aqui, né? Pode até o... Eu vou passar direto. Focar em fazer a missão, né? Se não... Se não, não vai dar, né? Se bem que eu tenho a missão de abater patrulheira, agora que eu lembrei. Mas vamos focar nessa aqui primeiro. Vou focar nessa aqui... Aqui tem... Aqui tem, né? Pra eu... Não, é... Nossa, é lá embaixo. Ó, tem um sacerdote aqui. Trinta e dois? Vamos tentar aqui, vai. Eu tô com um quest de sacerdote. Aí, ó, viu? Onze... Onze de doze sacerdote, ó lá. Maravilha. Provavelmente o cara tava com sete... Provavelmente o cara tava com sete... PVE. Eita, mouse travando, mouse travando. É aqui pra baixo já? Nossa, é lá do outro lado. Vamo lá, vamo lá. Ah, é aqui. É virando aqui. Eu vou ter que colocar o sete PVE, né? Senão eu não vou conseguir abater o monstro. Vamo lá. Meu Deus. Cadê? É esse daqui. Grilla Murder. 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 Cara, se eu tivesse no celular, ia ser de boa isso aqui. De boa, de boa. Botou meu emulador. Ó, aqui já foi. Descer. Descer pra cá. Vou pegar esse daqui de baixo logo, porque quando atualizar o evento vai vir pra cá. Esse aqui, ó. Ah, não trava, velho. Não trava, não. Pum. Esse aqui é o Grilla Snowball. Pronto, já foi. Sobe agora. Aqui pra cima, ó. Aqui pra nossa direita. Ih, o cara vai vir atrás de mim, é. Ah, não consegui me curar, velho. Eu tenho um revive, eu acho. Deixa eu... O evento atualizou. Puta, eu vou esperar o pessoal passar tudinho. Porque eles vão passar subindo aqui. Quando ele subir, eu revive. Eu acho que eu tenho um revive aqui, se eu não me engano. Tá, vamo lá. Vamo reviver. Reviver. Eu tinha revive, maravilha. Vamo tentar fazer aqui. É aqui do lado, né? O evento tá aqui em cima pro sentinela, né? Então... Vamo lá. Bora. Aqui é... É esse aqui, ó. Esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho aqui. Vamo lá. Vamo lá. Ixi, lavei o Seeker. Não trava o mouse, não trava. Maravilha. Agora vamos... Puta, lavei o BD ali. Olha aí. Ih, não é o BD, não. Caraca, é um Ranger. É um Ranger ainda forte. Tá travando, tá travando. Que droga, filho. Eu ainda tirei mó vida dele, ó. Tirei mó... Ah, mano. Esse mouse, viu? Mano, tá travando muito, cara. Tem que ver o que que é isso. Senão eu não vou conseguir mais gravar a gameplay aqui no... No... No emulador, não. Tá louco, véi. Não dá pra fazer a gameplay, tipo. Fica... Gasgando demais. Entramos em território inimigo. Vamo lá. Agora qualquer... Eu acessi meu mal, né? Meu Deus do céu, véi. Fica difícil. Tipo, fica difícil pra clicar nas skills. Tá ligado? E até se mexer no mapa. Fica muito difícil. Vamo ver aqui... Opa, ó. Tá vendo? Já? Aqui a gente desce direto. Desce direto. Desce direto, direto. Desce aqui. Deixa eu ver aqui onde é que é... É, vai reto. Vai reto. Ai, tá travando. Para de travar. Mouse. Maldito. Eita, porra. Aqui eu posso jogar alguma coisa aqui, né? Só pra gente brincar um pouquinho. Ninguém tá me vendo mesmo? Ó. Ele resistiu. Eita, apareceu o cara aqui. Mano, vamo focar o objetivo. O objetivo do vídeo é fazer a quest. Vamo lá. Se não, eu vou acabar morrendo. E não vai rolar. Vamo pra cá. Vamo aqui pela direita. Aqui tem. Deixa eu ver se aqui tem. Ah, não. Putz, eu tenho que passar ali. Ah, eu acho que dá pra passar por aqui também. Desce aqui. E aí, vem pra cá. Pra cá. Eita, porra. Mas tinha que aparecer logo esse maluco aqui. Pronto. Agora ele não se mexe mais. Tá andando em câmera ali. E ele correu. Ah, mas não vou conseguir fazer a quest. Se ele tá por aqui. Tô passando, 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 tô passando. Ai, tá travando. Putz, o cara tá fazendo a quest aqui. Ah, mano, não dá. Tá travando demais, cara. Não vai dar. Vamos ver se eu consigo descer aqui. Calma aí, calma aí. O objetivo é a quest, galera. Não adianta eu querer ficar tretando com os sentinela. Porque, olha lá. É, já era. Ah, travou o meu mouse. Maravilha. Eu não vou conseguir brigar com eles, não. Tá. Ah, travou é... Ixi. Não adianta eu querer brigar com eles. Olha, ele vai morrer. Ele vai morrer, ó. Pra hemorragia. O louco, curou pra caramba. Vou tentar passar direto, até ignorar o sentinela. Vamos ver se eles vão me ignorar, né? Ah, se eu tivesse no celular, é de boa, mas... Depois eu vou ver direitinho, gente. Não esquenta com esse negócio, não. Tá travando. Sei que isso deve ser chato, né? Pô, a folha não consegue gravar o vídeo. Mas eu vou dar uma olhadinha. Eu tenho quase certeza, desconfio fortemente. Que é por causa desses apps que eu instalei aqui no emulador. Pra poder fazer algumas coisas, né? Tik Tok, né? Enfim. Opa, tá cheio de sentinela aqui, velho. O que eles estão fazendo? Ah, eles estão adiantando o evento. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui por aqui, né? Acho que eu consigo. Se nenhum mob me bater, eu consigo. Acabou. Então, ó. Liga as skills tudinho, ó. Até pra clicar nas skills erros, mano. Tá doido. Tá doido, velho. Deixa eu ver aqui o mapa. Dá pra gente descer direto aqui o caminho. Não preciso nem dobrar a esquerda, não. Vamos lá, vamos ver. Eu vou descer direto aqui. Só falta dois inimigos, né? Dois... Dois mobs. É aqui? Não, é mais embaixo. Deixa eu entrar aqui. Os caras estão vindo ainda aqui, ó. Estão vindo não sei de onde, mas... Eu vou focar a missão. Daqui que eu terminar a missão, aí eu... Aí eu vou pra cima do sentinela mesmo. Com o mouse travando e tudo, e daí é isso aí. Tá aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui... Tá até em inglês o nome dele, ó. Esse daqui... Vai? Nossa, tá horrível. Nossa, tá muito ruim de jogar no emulador. Tá doido. Tem que ver o gente que que é esse negócio que tá travando o mouse aqui. E aqui pro lado. Aqui pro lado. Vamos lá. Só falta mais um. Acho que subindo aqui a gente já... Já pega já. Vamos subir aqui. Que aí a gente já dá de cara lá no... No evento do sentinela e já causa o terror lá. Ou melhor... É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O Munculus. Ah, o Munculus é esse daqui? Achei que era outro. O nome é diferente. Pronto. Concluímos a missão. Missão concluída, velho. Com o mouse travando e tudo. Tá aí, ó. Tá. Metade da missão já tinha sido completa, mas... Tá aí, ó. Concluímos a missão. Agora vamos colocar o set PVP. E ver o que a gente consegue fazer com essa situação... Horrível aqui do... Do meu emulador. Vamos lá. Deixa eu só tentar me bufar... Tentar, né? Me bufar aqui. Ó. Já apareceu um aqui pra gente brincar. É um Templário. Templário da amizade. Eita, não. Mas tem um Ranger também. Ai. Não. Calma aí. Calma aí, Ranger. Calma aí, calma aí. Oh, shit. Tô conseguindo clicar. Tô conseguindo clicar. Tô conseguindo clicar. Consegui, porra. Consegui clicar. Derrubei o Ranger, pelo menos. Olha lá o céu vinha. Pô, ele tá com... Tá com aura de grandeza, ó. Tá com aura de top 1 de grandeza, ele. É porque eu acho que ele tava com 7 PVR. Ele tá com essa aura aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tava com essa aura aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui. Esse aqui de top 1. Aura... Essa aura que ele tava. Se ele é 32 e tava com essa aura, então... Deve ser um... Jogador de arena, né? Enfim. Conseguimos concluir a missão, galera. Tá aí. Vídeo concluído com sucesso. Mesmo com as condições precárias aqui do meu emulador. Consegui fazer. Beleza? A missão. É... Não vou entregá-la agora. Eu tô segurando as missões pra... Pra entregar quando eu tiver... É... Requerindo pro... Pro passe, né? Que eu tô com... Eu tô com o passe de batalha aqui. Então... Quando vem a recompensa do passe... Pra... Pra ganhar a moeda, né? Do Halloween. Ou pra entregar a concluir missão. Aí já vai tá tudo pronto. Então eu tô segurando, né? Eu ganhei o passe de batalha, né? Ganhei o passe de batalha aí do Deadshot. Então a galera que faz o Deadshot aí... Um grande salve aí pro Deadshot que... Me ajudou aí com... O passe de batalha. Ele me ofereceu, na verdade. Ele perguntou se... Se ele me desse de presente eu conseguiria pegar o traje, né? Eu falei pra ele, consigo. Tranquilo. E aí ele me deu de presente. Não cheguei a registrar o momento. Mas... Ele sabe, né? Então valeu aí Deadshot pelo... Pelo passe, beleza? Inclusive essa recompensa aqui do passe, ela... Putz, valeu muito a pena. 10k de conhecimento, velho. Putz, isso aqui... Nossa, velho. Genial. Mas enfim, o assunto do vídeo não é isso. O assunto do vídeo foi a quest que a gente fez aí. Capanga de... De... De grila. Mate todos os chefes elite, né? Do lado... Legião... É... Inimigo, né? Então a gente concluiu. Aí ó... Matamos todos. Ó, travou o mouse de novo. Travou de novo. Ah! Tá entrando. Tá aqui, ó. Detalhes da missão. Cassie... Tá, tá em inglês, ó. Tá em inglês. Assim ó... Cassie é todos... Cassie e mate... Todas as criaturas... Fortes de grila... No lado do sentinelo, né? É basicamente os elites. É isso. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Beleza? Fazendo a quest aí. O evento do Natal aí tá na metade, mais ou menos. Então ainda deve ter ainda mais umas duas semanas de evento aí até acabar. Duas semanas e meia. Eu confesso pra vocês aqui... É... Vou até dar um... Aproveitar aqui, né? Pra falar pra vocês. Quando o evento terminar. O evento de Natal. Eu vou dar um... Fazer um hiatozinho no WS. Pra eu dar uma focada mais no meu projeto. Que... Continuo desenvolvendo meu projeto. Pra você que não sabe. Beleza? Tô fazendo algumas atualizações lá no meu outro canal. Então segue lá pra você ficar por dentro. E no Patreon também, né? Pra quem puder apoiar no Patreon. Então eu tô passando a fazer esse hiatozinho aí. Tô pensando. Eu vou fazer. Assim que terminar o evento de Natal. Vou ficar aí talvez um mês. Um mês e meio sem entrar no WS. Beleza? Aí quando vier mais novidade. O evento da Primavera. Ou... Novidades do mapa novo, né? Que vai vir esse ano aí. A gente volta aí a entrar no jogo. Conteúdo eu vou dar um jeito de fazer. Conteúdo. Nem que seja um conteúdo assim mais assim... É... Falando, né? Um conteúdo mais assim conversando sobre o WS. Eu vou... Vou tá fazendo. Mas galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei se vocês curtiram o vídeo. Se inscrever no canal se você é novo por aqui. Aqui tá saindo vídeo toda quarta e domingo. Quarta-feira vídeo de Warp Speed. Domingo um vídeo de um jogo indie. Beleza? E é isso. Minhas redes sociais aí estão na descrição. Se quiser me seguir nas outras mídias, né? E nos meus outros canais do YouTube é só conferir a descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau.